Depois de duas horas soterrado, Lucas Daniel Oliveira foi resgatado com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O adolescente de 16 anos teve ferimentos na perna e recebeu os primeiros socorros em uma ambulância, ainda no local. Tinha muito escômodo por cima da vítima e com muita cautela para poder chegar no ponto objetivo que foi salvar a vida do adolescente. O desabamento aconteceu por volta do meio-dia. Lucas estava na sala com o irmão Tiago, de 15 anos, que conseguiu sair a tempo, mas também recebeu atendimento médico. A mãe dos meninos tinha saído para ir ao mercado e o pai estava no trabalho. Um tio se exaltou com os policiais porque queria ver os sobrinhos dentro da ambulância. Você vê que a casa não tem estrutura, né? A casa não é dela, que a dela está construindo, a casa é alugada. E infelizmente, aparentemente, a casa não tem estrutura. A família vivia de aluguel no térreo do imóvel. Uma outra inquilina, que morava no segundo andar, tinha se mudado há cerca de 20 dias porque percebeu rachaduras na estrutura. Segundo informações da família, o proprietário tinha prometido reformar o imóvel amanhã. Estava infiltrando. Aí minha mãe procurou o dono, o proprietário da casa, que aluguel, as duas. Aí eu tive que sair. Eu se mudei, era dia 31 do mês passado, do feriado. Aí ele disse que ia demolir, após a gente sair da casa. Aí ficou aí. Já tem uns 20 dias que a gente já saiu da casa e a casa ficou aí. Aí aconteceu essa tragédia, né? A Defesa Civil acompanhou o resgate. Depois, um caminhão demoliu o que restou da estrutura. As casas vizinhas tiveram que ser evacuadas e duas famílias saíram dos imóveis. Rosenilda mora há 26 anos na Casa Azul, que fica ao lado da que desabou. Eu estava na casa de frente, estendendo roupa. Aí meus filhos estavam em casa. Aí de repente eu vi um estralo. Quando eu olhei, eu vi a casa caindo. Eu comecei a gritar para que minha filha saísse e tirasse meu neto e tirasse meu filho. Só que meu filho estava dormindo e eu sem poder fazer nada. Eu estava impotente. Porque uma situação dessa você não sabe o que fazer. Durante o trabalho de demolição da Defesa Civil, a casa de Rosenilda foi atingida. Ela vai ficar na casa de familiares, até receber o auxílio da Prefeitura. Apesar do susto, os irmãos Lucas e Tiago foram levados para o Hospital do Subúrbio e passam bem. O proprietário do imóvel não apareceu no local. Além desse adolescente da reportagem, teve mais um que foi soterrado. Parece que também saiu com vida. A Carolina Rosa tem atualizações para a gente lá de Salvador. Olha, esse desabamento aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. O imóvel fica no bairro de Plataforma, que é no subúrbio aqui de Salvador. A casa não era em uma área irregular, mas segundo a Defesa Civil, foi construída de forma irregular, sem a orientação de um profissional. E também já era um imóvel antigo. Os dois irmãos estavam em casa. O pai tinha saído para trabalhar e a mãe tinha saído de casa rapidamente. E quando aconteceu o desabamento, o irmão de 15 anos conseguiu sair, conseguiu se salvar. Mas o outro de 16 acabou ficando soterrado. Os bombeiros trabalharam cerca de duas horas, pouco mais de duas horas, para conseguir resgatar o adolescente. Felizmente, ele foi resgatado com vida, foi levado para o hospital e passa bem. O imóvel, a área foi cercada, foi interditada. A Defesa Civil fez a demolição do imóvel. Outras casas acabaram ficando comprometidas, precisaram ser evacuadas. As pessoas foram levadas para casas de parentes e vão ficar lá até que recebam o auxílio moradia da Prefeitura. A preocupação da Defesa Civil é porque essas outras casas corriam risco também de desabar. O imóvel era antigo, tinha já sinais de rachaduras. Uma outra família que morava no andar de cima tinha saído há poucos dias da casa, justamente por questão de insegurança, porque já imaginava que isso poderia acontecer. Assim como este imóvel, outras casas em Salvador também passam por essa mesma situação, porque existem muitas casas aqui na capital baiana que são construídas de forma irregular, sem a orientação de um profissional. E isso é um risco para o morador, é um risco para as pessoas que vivem na região, porque podem acontecer novos desabamentos, outros desabamentos, principalmente no período de chuva, como está passando agora a capital baiana.